Olá meus amigos do canal Moro Otis, tudo bem com vocês? Trago aqui esse lindo modelo, apesar de estar no escuro para mostrarmos o lumen, que é o Citizen AW1531-89E. Gente, é um lindo relógio, tá certo? Moro Otis também agora na linha Citizen vai trazer grandes novidades, é a Qualand, Alticron, velhíssimos modelos. Ele é um Eco Drive, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui a tampa, para que vocês tenham uma visualização melhor. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor que isso aqui, tá certo? Essa pulseira aqui é em resina, tá certo? A espessura do relógio é de 13.3mm, tá certo? Tamanho da caixa é de 46mm, tá? O case dele é em aço inoxidável, tá entendendo? E também o vidro aqui é em cristal mineral, tá certo? Ele tem aqui os seus luminosos, aqui muito bacana, tá? Ele conta com três ponteiros, calendário do mês em três horas, coroa também aqui em três horas, tá certo? A qual eu vou fazer o acerto das horas agora? Vamos fazer o acerto comigo? Então ele tem dois estágios. O primeiro estágio eu faço o acerto do dia do mês. Hoje é dia 17, mas eu vou botar dia 16. Vocês vão entender por quê. Boto sempre o dia 16, um dia antes, tá certo? Aqui, fiz dia 16. Agora eu dou um saque completo e vou fazer o acerto da hora. Por que eu faço isso, gente? Para saber se o relógio está antes ou após o meio-dia. Então se ele girar agora, ó. Vamos lá, vamos fazer o acerto comigo, ó. Tá vendo, ó. Botar aqui. Tá, vamos girar mais um pouco. Então agora ele vai passar o datador aqui, ó. Já passou o datador. Eu vou até meio-dia novamente, tá certo? E vamos até deixar aqui as 18 horas e 28 minutos. Demora um pouquinho para acertar a hora, mas é uma dica que eu dou para vocês. Tá certo? Sempre deixar no dia anterior para fazer o acerto de hora. Com isso você sempre vai mudar o calendário à meia-noite. Então são 18 horas e 28 minutos. Tá certo? Já está aqui. Bom, fechamos aqui. E com isso fiz o acerto agora desse lindo relógio. Olha só que fantástico esse relógio. Mas o melhor ainda está por vir, gente. Aqui o passador em resina, o feixe em metal. Tá entendendo? Muito bonito. Um aço escovado aqui, ó. Muito bacana mesmo. Tá? Olha os detalhes do relógio aqui. Fantástico. Realmente algo fora do comum. EcoDrive, né, gente? Então vamos falar um pouquinho. O calibre do relógio é o J810. Tá certo? O tempo máximo de execução de carga completa em condição de uso normal é de aproximadamente oito meses. Tá certo? E o movimento do relógio é EcoDrive. Tá? EcoDrive, ele requer aí a fonte de iluminação, qualquer tipo de iluminação, para fazer a carga completa. Tá certo? Ele também tem um aviso de carga insuficiente, tá certo? Que é de acordo com o movimento dos ponteiros. E a função de prevenção de sobrecarga, tá? Ele dispensa a substituição regular de bateria. Resistência dele é 200 metros, ou 20 bar. Tá certo? O peso do relógio, 190 gramas. Tá? Pesa esse relógio aqui. Tamanho da caixa, 46. E mais uma vez, a espessura de 13 milímetros. Então, eu tô repetindo isso pra mostrar pra vocês que agora que vem o grande, a grande novidade desse modelo. Gente, olha só o case que esse relógio aqui vem. Olha só que bonito que é esse case aqui. Deixa eu mexer aqui. Olha só que bacana que é esse case aqui. Tá certo, gente? Uma caixa. Olha aí, ó. Fecha a caixa. Tem uma alça aqui, ó. Tá certo? Abre aqui. E olha só que bacana isso aqui, meus amigos. Detalhe, ele vem com uma pulseira em metal, tá? Sobressalente, pra você mudar o estilo do seu relógio. E isso aqui é o grande, a chave, né? Como a gente faz as mudanças. Claro, né, gente? Acompanha também o manual, né? Certificado de garantia. Tá certo? A caixa é muito linda, gente. Olha só aqui, pela dentro. Tá certo? Muito bacana. Realmente essa caixa aqui é fantástica, esse estojo aqui. Então, olha só. O relógio, se eu quiser fazer a mudança... Tá certo de fazer um zoom melhor aqui? Se eu quiser fazer uma mudança, meus amigos, da pulseira, é muito fácil. Eu pego a chave que veio aqui, ó. Tá certo? Ela tá dando sentido aqui, ó. Open, girar pra esquerda. Close, virar, virar pra direita. Então, olha só o que eu faço. Eu pego e posiciono aqui atrás e giro. Quero abrir. Então, ó. Automaticamente, já estou girando isso aqui, ó. Ó. Ó, girou. Ó. Saiu. Tá certo? Agora, eu já posso sacar a caixa do relógio. Olha só que bacana que é essa função aqui desse lindo Citizen Echo Drive modelo AW153189E. Olha aí que lindo que é. Então, com isso, meus amigos, o que eu faço agora? Eu vou pôr a pulseira de metal. Tá certo? Eu vou pôr a pulseira de metal. Deixa eu pegar aqui a pulseira de metal. Está aqui embaixo. Olha aqui que bacana que é. Tá certo? Olha a pulseira de metal. Né? Aqui o feixe, como é que é, né? Olha aí. Tá certo? Muito lindo o relógio. Aqui a etiqueta. Aqui a etiqueta, o tag do relógio. Aqui a etiqueta, o tag do relógio. Aqui a W153189E calibre J810. Então, eu vou pôr a pulseira nessa caixa. Eu simplesmente faço aqui, ó. Me encaixo. Aqui, meus amigos, ó. Só tem um sentido de colocar. Tá certo? Coloquei. Pego essa coroa aqui, né? Essa rosca. Coloco aqui. No fundo do relógio. E dou uma rosqueada. Tá certo, ó. Olha aí. Pronto. Comecei a rosquear. Tá certo? E para atarrachar, para deixar a menor posicionada, pego a chave. Aqui, ó. Estou apertando aqui a pulseira. Ó, girei no sentido close. Deixei apertado. Pronto. Olha aí. Que lindo que fica o relógio. Aqui esse AW1531-89E. Gente, olha só que relógio fantástico. Curti muito. A Moro Watch, gente, está entrando com uma linha Citizen agora fantástica. Em breves, grandes novidades aí com Aqualand, tá certo? Alticron, os Cronos fantásticos, os Divers Acácio. Uma linha fantástica vai ser apresentada aí aos poucos para os admiradores, os fãs de relógio. Olha aí. Moro Watch é assim, sempre trazendo belos modelos, belos modelos, tá certo? Belos relógios, sempre com garantia, sempre com o atendimento que você merece. Moro Watch. Moro Watch. Maro Watch.